Salmo 119, parte 5 Tenho vivido com justiça e retidão. Não me abandones nas mãos dos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo. Não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos fraquejam aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Trata o teu servo conforme o teu amor leal e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirija os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens para que eu obedeça aos teus preceitos. Paz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Justo é, Senhor, e retas são as tuas ordenanças. Ordenaste os teus testemunhos com justiça, dignos são de inteira confiança. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é eterna, e a tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto